Embora a tecnologia tenha avançado bastante, ainda não existe computador tão poderoso e complexo quanto o cérebro humano, capaz de processar informações em quantidades e velocidades que a tecnologia da computação mal consegue atingir. Um dos segredos do cérebro é a eficiência do neurônio em servir tanto como processador quanto como dispositivo de memória, o que na maioria dos computadores modernos é feito em unidades fisicamente separadas. O cérebro humano é incrível. Ele contém cerca de 86 bilhões de neurônios, em média, e até um quatrilhão de sinapses. Cada neurônio está conectado a até 10 mil outros neurônios, disparando e se comunicando constantemente entre si. Até o momento, nosso melhor esforço para simular a atividade do cérebro em um sistema artificial mal arranhou a superfície. Em 2013, um dos maiores supercomputadores da época fez uma tentativa de imitar o cérebro, com 82.944 processadores e um pentabyte de memória principal. Foram necessários 40 minutos para simular um segundo de atividade de 1,73 bilhão de neurônios conectados por 10,4 trilhões de sinapses, cerca de apenas 1 a 2% do cérebro, relata o Science Alert. Nos últimos anos, cientistas e engenheiros têm tentado abordar as capacidades do cérebro, concebendo hardware e algoritmos que imitem a sua estrutura e a forma como funciona, conhecida como computação neuromórfica. Ela está melhorando, mas consome muita energia e treinar redes neurais artificiais é demorado. Um novo estudo busca aproximar o cérebro e máquina como nenhum outro, integrando tecido cerebral humano real com a eletrônica. A equipe da Universidade de Indiana testou o dispositivo com tarefas como reconhecimento de fala e problemas matemáticos, como previsão de equações não lineares. E o aparelho foi apenas um pouco menos preciso do que um computador de hardware puro executado com inteligência artificial. Os cientistas usaram tecido cerebral humano real cultivado em laboratório para construir o brineware. As células-tronco pluripotentes humanas foram induzidas a se desenvolver em diferentes tipos de células cerebrais que se organizaram em minicérebros tridimensionais, chamados organoides. O brineware consiste nestes organoides cerebrais que são conectados a um conjunto de microeletrodos de alta densidade, usando um tipo de rede neural artificial conhecida como computação de reservatório. A estimulação elétrica transporta informações para o organoide, o reservatório onde essas informações são processadas, antes que o brineware libere seus cálculos na forma de atividade neural. Estes não são cérebros verdadeiros, mas simplesmente arranjos de tecidos sem nada que se assemelhe a pensamento, emoção ou consciência. O hardware normal de computador é usado para as camadas de entrada e saída. Essas camadas tiveram de ser treinadas para funcionar com o organoide, com a camada de saída lendo os dados neurais e fazendo classificações ou previsões com base na entrada. Para demonstrar a eficiência do sistema, os pesquisadores deram ao brineware 240 clipes de áudio de oito falantes do sexo masculino fazendo sons de vogais japonesas e pediram que identificasse a voz de um indivíduo específico. Eles começaram com um organoide destreinado. Após o treinamento de apenas dois dias, o brineware conseguiu identificar a pessoa falante com 78% de precisão. Eles também pediram a brineware que previsse um mapa de RENON, um sistema dinâmico que apresenta comportamento caótico. Eles o deixaram sem supervisão para aprender por quatro dias. Cada dia representando uma época de treinamento. E descobriram que ele era capaz de prever o mapa com melhor precisão do que uma rede neural artificial sem uma unidade de memória de longo prazo. O brineware alcançou estes resultados em menos de 10% do tempo de treinamento. Devido à alta plasticidade e adaptabilidade dos organoides, brineware tem flexibilidade para mudar e reorganizar em resposta à estimulação elétrica, destacando sua capacidade de computação de reservatório adaptativo, escrevem os pesquisadores. Ainda existem limitações significativas, incluindo a questão de manter os organoides vivos e saudáveis e os níveis de consumo de energia dos equipamentos periféricos. Mas tendo em mente considerações éticas, o brineware tem implicações não apenas para a computação, mas também para a compreensão dos mistérios do cérebro humano. Cientistas não envolvidos no estudo afirmam que pode levar décadas até que sistemas gerais de biocomputação possam ser criados. Mas esta pesquisa provavelmente gerará insights fundamentais sobre os mecanismos de aprendizagem, desenvolvimento neural e as implicações cognitivas das doenças neurodegenerativas. Também poderia ajudar a desenvolver modelos pré-clínicos de comprometimento cognitivo para testar novas terapêuticas, além de dar um primeiro passo na direção de um novo tipo de arquitetura de computadores. A pesquisa foi publicada na Nature Electronics. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. A pesquisa foi publicada na Nature Electronics. Estão maisipada em todos os vários��� travestis vou sentir. Estão mais a ser my sake de que você não faz seu fim. Estão mais a ser o Minuto News, uma técnica que você não quer saber? Estão maisámos Saudinhos do Jumbo se possuem. Estão mais rápidos, que você sum HAVENimo saber em bem utilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho